Esse não é o primeiro caso de racismo na Rússia, e também não deve ser o último. Os insultos na primeira rodada do Campeonato Nacional sobre o ganês Emanuel Frenpong, do UFA-FC, que acabou expulso ao reagir às ofensas, provocaram uma reação no atacante brasileiro Hulk. O avançado do Zenit falou mais uma vez sobre o triste episódio e disse que os casos de racismo acontecem com frequência na Rússia. Sempre que acontece o ato de racismo, independente de onde seja, o país, nem sempre no futebol, em qualquer coisa, ou na vida, que sempre acontece isso, é uma coisa que você tem que se lamentar. Até porque é uma coisa que não deveria existir, somos todos iguais, mas com preconceito tem que ficar um pouco do lado. O que entristece é saber que o time que jogou contra o Spatak não recorreu contra o Spatak porque disse que tem uma boa relação. Isso é que é frustrante para o jogador, é falta de respeito com o jogador do seu time. O brasileiro lembrou também das ofensas já ditas contra ele. Como o país é impune, Hulk diz que o jeito é seguir em frente. Hoje acontece isso no futebol russo e não consegue vazar para o mundo inteiro. Se acontece isso no Mundial, com certeza será muito complicado para eles aqui acontecer isso. Eu costumo ver isso quase todos os jogos. Quase todos os jogos tem sempre isso comigo. Eu agora vi que não adianta ficar chateado, até porque se eu ficar chateado não vou render. Os hábitos verem, faz vista grossa, não colocam no regulamento. Então acontece sempre isso comigo e eu simplesmente mando beijo para a torcida. Respondo eles assim, até porque não merece sua indignação, não merece que você fique chateado de pessoas assim sem caráter. O desejo de Hulk agora é voltar à seleção. Fora do time eliminado da Copa América, ele lembrou o mau momento da amarelinha, mas também que há um trabalho para que a seleção volte aos tempos de glória na Copa do Mundo de 2018 na Rússia. É difícil, né? O Mundial que a gente perdeu em casa foi frustrante para a gente. A gente queria ser campeão no nosso país, não conseguimos. E na Copa América agora eu fiquei como torcedor, fiquei assistindo. Infelizmente não fomos bem também, mas acontece, a cobrança é grande. Mas tenho certeza que já estão pensando no amanhã, pensando em melhorar, vendo onde estão errando para poder votar o futebol que é o Brasil, o futebol respeitado mundialmente e pensar em ser campeão em 2018. Hulk volta a campo na próxima rodada da Liga Russa, no domingo contra o Ural.